E olha, agora nós vamos ver aqui, olha, o laboratório exato. É o grupo que tem fortalecido cada vez mais em termos de tecnologia e se instalado em outras partes do Brasil para atender o produtor rural que quer cada vez mais aquele detalhamento do seu solo para fazer um plantio com segurança. O setor do agronegócio fica cada vez mais ligado e, por que não dizer, dependente de inovações e tecnologia. Por isso, fazer estudos aprofundados antes de tomar qualquer decisão pode representar ganho de tempo e evitar o desperdício de dinheiro. Empresário em Jatai, Nilson Bright é um dos proprietários de um dos mais respeitados laboratórios de análise de solo do Brasil, sendo referência no setor. E hoje a gente tomou uma proporção muito grande, porque a gente acabou fundindo três unidades, Luiz Eduardo Magalhães, Chapadão do Sul e Jatai. E a gente está hoje com uma capacidade de quase 3 mil amostras dias de solo. Ou seja, no agronegócio hoje, eu acredito que a gente seja uma das maiores empresas desse ramo. Está apresentando novidades, automação. O laboratório hoje, sem dúvida, é um dos laboratórios mais automatizados do Brasil. E o que a gente está aqui é para mostrar justamente isso. Está do lado do produtor, o agro está vindo numa crescente muito grande. O momento é muito bom, a gente tem que aproveitar isso. Já são mais de duas décadas auxiliando a tomada de decisão para o homem do campo e o setor do agronegócio, entregando análises agroindustriais confiáveis e com qualidade. Antes de solicitar os serviços, é fundamental que o produtor certifique-se dos profissionais capacitados e equipamentos de ponta. E poder levar isso para o agro, para o produtor, é um negócio ímpar, né? Então a ideia é essa mesmo, é andar junto, é ver a importância que o agro tem estar desse lado de cá e poder contribuir sempre mais com ele que está na outra ponta. O grupo Exata Brasil conta com cerca de 100 profissionais, entre agrônomos, biólogos, químicos, dentre outros, empenhados em oferecer serviços de extrema qualidade e alta precisão. Hoje a gente faz nas unidades análise de solo, ração, sal mineral, foliar, corretivos, temos uma área de fármacos também que a gente está podendo contribuir, alimentação humana. Então assim, o nosso portfólio é muito grande, a gente consegue atender muito nisso aí. A importância de um resultado que você recebe na outra ponta, você toma decisões de valores agregados muito altos. Então você tem que ter uma assertividade muito grande, você não pode só soltar um número para o cliente, você tem que soltar um dado, um dado correto.